E hoje estamos aqui na Vila Carrão pra apresentar esse apartamento sensacional pra vocês o apartamento Charme, famoso apartamento Charme coloquei um perfil aqui, aqui a iluminação a gente vai fazer que é na lateral aqui do forro, essa aqui invertida aqui coloquei mais um perfil no corredor todo fizemos um tratamento no piso e impermeabilizamos tudo gente, a impermeabilização aqui estava péssima bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras da Arquitetura e pra você que não me conhece é o arquiteto Rodrigo Serra e hoje estamos aqui na Vila Carrão pra apresentar esse apartamento sensacional pra vocês o apartamento Charme, famoso apartamento Charme bom gente, quero apresentar pra vocês aqui já mostrar as atualizações bom, vocês estão vendo aqui que a gente já está mexendo parte de iluminação instalando perfis e eu fiz uma surpresinha aqui né, pros proprietários no projeto eu tinha colocado alguns plafons aqui de sobrepor inclusive pra dar um efeito meio industrial, mas na hora da execução chamei a galera aqui, chamei a equipe toda falei, vamos dar uma ousada aqui, porque realmente os proprietários eles entregaram na minha mão e falaram assim, Rodrigo, a gente confia em você isso pra mim é absurdo desculpa, a gente tá meio rouca e minha garganta tá meio ruizinha bom, então eles se entregaram na minha mão e eu comecei a fazer então um layout diferente de iluminação então coloquei um perfil aqui, aqui a iluminação a gente vai fazer né, que é na lateral aqui do forro tá só aqui invertida aqui coloquei mais um perfil no corredor todo, tá aqui no escritório também coloquei aqui dois perfis tá gente, esse perfil é bem legal, é um perfil bem slim é um modelo já novo, então tá ficando bem top isso aqui nas obras aqui no quarto de hóspedes também dois perfis, aí tem no central, tem todos os detalhes aqui ainda e aqui na suíte master, a gente fez aqui um perfil aqui em L, então tá dando um efeito bem legal então a gente centraliza sempre com a porta e depois centraliza ali na mesma distância que tem aqui e a gente joga lá então ficou muito, muito legal esse é o primeiro upgrade, né, do que vocês viram no último vídeo, tá eles pediram aqui, aliás, eles ganharam, né, eu fiz uma promoçãozinha aí no mês no mês que eles fecharam a obra comigo quem fechasse a obra comigo dentro daquele mês, ganharia uma Alexia para cada ambiente social seria sala, quarto, etc, então eles ganharam aqui, ó quatro Alexias, né, pelas terras da arquitetura então a gente vai colocar quatro Alexias para eles aqui embutidinhas só que eles pediram já para dar um upgradezinho então aproveitando que vai ter Alexia pediram para colocar interruptores aqui com automação então a gente vai fazer umas brincadeiras aqui de automação ainda então ainda terão surpresas aí, tá outra coisa lembra que no outro vídeo que nós mostramos quando eu estava fazendo a demolição esse piso aqui, ele estava todo soltando nós tiramos aqui, fizemos um tratamento no piso e impermeabilizamos tudo gente, a impermeabilização aqui estava péssima, péssima horrível, descascando aqui não era impermeabilizado gente, sem comentários sem comentários então nós demos uma primeira demão aqui ainda vem mais demãos aqui ainda no outro banheiro também a gente vai começar a fazer parte de impermeabilização inclusive nas áreas molhadas aqui de cozinha e lavanderia vamos fazer também tá, tudo impermeabilizado aqui já está impermeabilizado, mas eu não estou confiando mais em nada desse apartamento um homem prevenido vale por dois e ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra não confio nessa construtora desculpa mas do que a gente pegou aqui, dessas surpresas que nós pegamos aqui não dá para confiar não se os proprietários tivessem mudado nossa, eu já até lembrei se eu vou pedir para o proprietário mandar não, então eu não vou, não vou pedir não tem um vídeo de um apartamento de uma mulher que mudou e ele que estava no apartamento de baixo vazando água assim pela luminária é sacanagem né, você comprar um apartamento e a pessoa, e a construtora fazer um negócio desse né eu entendo que tem os custos eu entendo que tem um monte de coisa que a construtora quer reduzir mas não pode fazer isso com o cliente né aí já é uma falta de consideração né você está realizando os seus sonhos você está investindo todo o seu dinheiro tem muita gente que está vendendo um carro vendendo outra casa para comprar assim, são N situações imagina você fazer isso pegar um apartamento e te dar um monte de problema você ter que estar com reforma né ter um problema com o vizinho de baixo e etc então a gente evita tudo isso já tivemos problema? Sim, já tivemos problema vizinho de baixo é um risco que a gente coloca quando a gente está mexendo no apartamento de cima sempre tem um risco mas a gente nunca deixou ninguém na mão lá na praia mesmo, no apartamento da praia lá nós tivemos vários problemas com o vizinho de baixo resolvemos todos, tanto que hoje a gente tem contato com todos os vizinhos lá qualquer problema que tiver a gente está aí mas isso acontece mesmo mas a gente evita ao máximo tá gente aqui nesse caso aqui então a gente vai impermeabilizar tudo de novo a gente vai preparar todo esse piso aqui para instalar todos os pisos e revestimentos tá? bom, atualização então é essa por enquanto os próximos passos agora instalação dos pisos nós estamos aqui com a riscadeira tá? então a gente vai começar a fazer a instalação de piso vamos começar também a parte de pintura em conjunto na verdade maciamento né o pintor vai chegar vai começar a fazer o maciamento aí dos forros das paredes que precisam dar uma alisadinha na verdade as paredes até que estão boas aqui não estão tão ruins assim mas a gente vai começar a fazer essa parte agora para enquanto vai fazendo o piso de banheiro né piso de revestimento de banheiro ele vai maciando aqui e depois vai invertendo gente só um adendo aqui rápido tá? quero mostrar para vocês aqui os pisos e revestimentos que nós compramos eu esqueci de mostrar então aqui nós temos eu vou dar uma rasgadinha na caixa esse aqui ele é um puxado para o cimento queimado tá? é... esse piso aqui é um modelo que vai no apartamento todo tá? então todo o piso do apartamento é esse a gente não vai ter aqui laminado não vai ter vinil e nada vai ser todo porcelanato nesse modelo aqui tá? bom, esse é um esse aqui é um que vai no banheiro social tá? não, perdão esse aqui vai no banheiro da Switch Master ele vai em todas as paredes e menos dentro do box dentro do box a gente vai entrar com essa peça aqui olha a combinação que show mesmo a cor do veio é a cor da peça show né? esse banheiro social ó, banheiro do Switch Master e esse agora banheiro social ele tem um pigmento olha que legal isso aqui ó lindo, 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 lindo então esse aqui ele vai no banheiro social e fora do box naquela na parte de frente com a com a pia ele vai um outro revestimento é um listradinho esse revestimento não chegou ele está chegando tá? houve um atraso na na entrega dessa peça aí mas são poucas peças e assim que chegar eu mostro pra vocês é... e o bricks que eu já tinha mostrado pra vocês lá nos outros vídeos tá? então que vai aqui nas outras partes fechou? e é isso gente próximos passos então são esses fiquem ligados que em breve teremos novidades fechou? é isso se você não é inscrito no canal de peça que se inscreva compartilha ativa o sininho para as suas notificações se você não segue no Instagram já segue lá acompanhe nosso dia e aqui é o apartamento Charme bora lá um abraço valeu! escala olá ände é isso é isso é é bem para vocês